O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gáu não sejuk. Aqui, já... Eu acho que suijos está bem. AQUI. salud. que é uma piada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. eu estou com a creche em casa E olhe aí Beiangla já camdeyata, trouba tiba-tiba 일 sumamente sentindo direommen um e e o o o o o o o link na linha prinsip no open to source ime buka berbagai macam sumber pendapatan A gente que está fazendo aqui. A gente que está fazendo aqui. A gente que está fazendo aqui. Vamos lá. Itulah yang gue bilang. Banyaknya di sini orang-orang yang kurang bermutu pikirannya. Salah satunya yang naik-naik buang kumbung rokok di atas kepalah orang. Kurang bermutu. Makanya agak sulit juga diajarin. Karena dia naik aja gak mau diajarin. Naik aja. Harusnya ada yang lebih pinter secara cerdasnya. Tapi enggak. Dia bisa lebih pinter dengan caranya sini. Asik. Nah. Itulah masih genis ya. Guys. Nah. 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 a home ou para a vida a mamãe não tem o meu é a foi a foi o eu 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 não eu 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 e eu quero hum em dia ele ele he o o o A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é que é que é que é que é? Obrigado. 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 Obrigado.